Agora vamos saber das informações do Cristiúma. Hoje tem jogo do Tigre à noite no estádio Heriberto Ilse contra o West. Hoje dá pra acreditar numa vitória, porque o time que o Cristiúma enfrenta também está na zona de rebaixamento. Matheus Mastela, as informações do Tigre. O Cristiúma Esporte Clube finalizou as atividades aqui no 70 em Norangelone e já está concentrado para essa partida contra o West. Hoje à noite, João Paulo, 8h30 no estádio Heriberto Ilse. Dentro dos bastidores do Cristiúma Esporte Clube, trabalha-se muito com a possibilidade do Cristiúma vencer e virar o turno fora da zona de rebaixamento. Que para o Tigre seria começar uma nova história na Série B, que já tem partida na sexta-feira contra o Cuiabá fora de casa. Para esse jogo, o técnico Wilson Watterkemper deve manter a mesma postura. Pediu mais atenção ao ataque cristiumense e espera um Cristiúma ligado e, acima de tudo, vencedor na noite de hoje. Jogo forte de novo. Estamos vendo o vídeo deles, vários homens conhecidos, inclusive o nosso aqui. O Cristiúma já teve um momento esse ano que jogou contra essa equipe na Copa do Brasil. Se não me engano, foi um empate. De novo, um jogo forte e que o Cristiúma tem que ter todos os cuidados necessários para que possa desempenhar o seu futebol, aquilo que está treinando e, dentro de campo, fazer o melhor possível de cada atleta. E, consecutivamente, a gente conseguir algo que está no pensamento de cada um de nós, que é a vitória. Esse é o técnico Wilson Watterkemper. Daqui a pouco, João Paulo, vamos abordar mais sobre o Cristiúma Esporte Clube, projetar esse time titular e falar da promoção de ingressos. Chegar que já venderam todas as entradas para essa partida de hoje à noite, daqui a pouco a gente conta mais detalhes, claro, no nosso Esporte Show. Legal. Matheus Mastela no centro de treinamento do Cristiúma. De lá, trazendo as informações, essas imagens de ontem, da preparação do Cristiúma para o jogo de logo mais à noite. O RTV Esporte Show começa sempre depois da edição do RTV Notícias aqui. Portanto, por volta do meio-dia e 45, meio-dia e 50, você tem o Paulo Coutinho, Matheus Mastela e convidados.